Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Nossa, desculpa aí a minha cara, mas é que hoje faz dois dias que eu tomei a segunda dose da vacina. Esse aqui é o barulho da cafeteira, se vocês tiveram ouvindo algum barulho. Essa segunda dose me derrubou, viu? Nossa, eu tô sentindo muitas dores de cabeça. O braço, né? Eu tô gravando com o braço direito, né? Porque eu tomei no braço esquerdo a picada, tanto a primeira como a segunda, seus gatos. E a primeira, gente, só deu uma dor aqui no braço, não consegui levantar direito, mas a segunda me derrubou. Tive febre ontem, febre, dores no corpo, dores de cabeça, o pior é a dor de cabeça, nossa. Dor de cabeça, uma sensação, ai, de ruim no corpo. Hoje tô um pouco melhor na parte das dores do corpo, né? O braço, quando eu faço assim, ó, ainda dói, né? É normal. Mas acordei como se a garganta quisesse inflamar, não sei, uma coisa aqui na garganta. E dor de cabeça ainda, né? Eles aconselham só tomar o paracetamol. Tô tomando, né? Desde ontem que eu tô tomando, mas espero que passe logo, porque eu não gosto de ficar, acho que ninguém gosta, né? É tão ruim ficar assim, doente, praticar. Mas é doente, não é doente, mas pra mim é doença, não é doente. Assim, é... Eu não consegui fazer nada. Nossa, ontem eu não fiz nada. Não consegui fazer nada, gente. Eu peço desculpa se eu não fui visitar o cantinho de vocês, tá? Mas é porque, olha, tô mal mesmo. E tô tentando descansar a cabeça. Simba tá ali, o Nala tá ali de baixo, ó, fazendo pose. Ô, filho. Dá bom dia pras meninas, filho. Dá bom dia pras meninas. Aqui, ó. Aqui, ó. Fala assim, ó. Bom dia, meninas. Bom dia. Minha mamãe tá dodói. É. Né, filho? É. E esse ron ron de manhã? E esse ron ron aqui? Esse ron ron. Cadê a barriga? Né, filho? É. É isso mesmo. Nala, eu não quero saber. Nala. Ô, Nala. Não vai falar com as meninas, não. Tá com raiva, é? Quer dizer, bom dia, filho. Bom dia, gente. Hoje é outro dia. Já se passaram, vamos dizer, três dias, né? Eu falei com vocês na sexta-feira, expliquei pra vocês como eu tava. Depois eu ia mostrar o dia, como tava. Gente, eu não consegui fazer mais nada. Falei com vocês, dei comida pro gato, acho que eu mostrei. E tive que deitar. Porque eu não tava aguentando, juro. Eu não tava aguentando. Tava com muita dor de cabeça. Uma dor insuportável. A pior reação das vacinas é a dor de cabeça. A febre, a dor no corpo, você consegue realmente combater. Mas a dor de cabeça, não consigo, gente. Eu não consegui combater a dor de cabeça. Eu fiquei a sexta sem fazer nada. Sábado. Não fiz nada. Nada, nada, nada. Ontem, é? Eu tava melhor. Saí um pouquinho com o Gabriel. O Gabriel foi pescar. Eu fui com ele, né? A Nala tá aminhando ali. Eu já mostrei ele pra vocês. E hoje eu vou fazer bastante coisa. Eu vou organizar, vou limpar tudo, né? Porque a única coisa que ficou organizada foi a cozinha. A cozinha tem que ficar organizada. Mesmo doente, caindo. Mas tem que ficar organizada. Vou organizar aqui. Tem muita roupa pra dobrar. Lavei bastante roupa. Porque é assim, gente. Eu não lavo roupa todos os dias, né? Eu vou juntando. Eu coloco no seixo de roupa, né? As do Gabriel do trabalho tem que lavar. Por conta... Ele trabalha fora, tudo, né? Então eu lavo, né? As deles. A dele primeiro. Depois eu vou lavando as outras. Acho que eu tô falando demais, né? E é isso. E é isso. Eu já tô melhor, graças a Deus, né? O braço eu já levanto quase 100%. Ainda dói um pouquinho aqui. E... Ah! E eles falaram que a gente vai estar imunizado 100%. Eu não acredito que seja 100%, né? Mas 100% a partir do dia 28 desse mês, né? Que foi o quê? Dia 21? É, eu acho que é uma semana depois que a vacina... Realmente. Olha, eu tenho que estar imunizada 100%. Porque a reação que ela me deu só Jesus, viu? Meu Deus do céu! Ah, vi! Deu, hein? Não sei se deram reações, né? De vocês. Quem tomou vacina aí, gente? Me conta as reações de vocês aqui embaixo. Se derrubou vocês, se deu febre, dor de cabeça, dor no corpo, garganta inflamada... Tem... Ah! E também dá ânsia de vômito, torna... Tudo que é de ruim, é essa vacina da reação. Bom, eu vou arrumar tudo aqui, vou organizar, dobrar bastante roupa, como eu falei, né? Eu não lavo roupa todo dia, como eu falei também. Então, eu não vou ficar dobrando todo dia um picado. Eu coloco no cesto de roupa limpa, o que tá limpo. Enquanto eu espero as outras terminarem de secar ou de lavar, né? E vou... Dobro tudo de uma vez. Faço uma coisa só. E é isso. Eu vou dar café pros gatos, que eles tão ali enchendo meu saco. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Deixa eu mostrar o dia e mostrar os gatos pra vocês. O dia tá meio ingostoso, ó. Tá um solzão. Como sempre, né? A gente tá em casa. Como eu falei, ainda tô de férias do curso. Olha a bagunça que tá aqui, gente. Ó, os gatos tão ali, ó. Simba! É, dá bom dia pras meninas, filho. Vai dar bom dia pras meninas, não? Hã? Cadê o bom dia das meninas? Cadê o bom dia? Cadê o bom dia? Hã? É, muito bem. Eu sei. Cadê o bom dia das meninas? É, mal educada. Vai dar bom dia, não? Não? Não vai dar bom dia. As meninas vão ficar com raiva de você. Deixei meu café aqui, ó. Já tá pronto. Gente, ó. A cozinha tá assim, ó. Tá... A carne tá organizada, né? Vou limpar só um pouquinho aqui o fogão. Porque sujou um pouco. Ó, ali eu vou guardar. Mas tá tudo... O Gabriel que lavou. O Gabriel jogou o lixo. E é isso, gente. Vamos começar o dia que hoje... Vai ser pesado. Vou ver se eu limpo o meu forno. Não sei se vai ser hoje, né? Mas eu vou ver. Não sei se vai ser hoje. Não sei se vai ser hoje. Não sei se vai ser hoje. Já arrumei o quarto. Já dobrei a roupa toda que tava lá. Já aguardei. Agora eu vou limpar aqui o forno. Ai, tô cansada. Já almocei. Já é tarde. É... Pra limpar meu forno, gente. Eu vou... Aqui eu coloquei... Deixa eu baixar aqui. Eu coloquei detergente aqui. Mas esse aqui vai ficar por último, tá? Eu vou colocar o meu antidesengordurante. Vou jogar aqui, vou esperar um pouquinho. Depois eu vou passar a bucha, esfregar bem. Passar pra toalha. Aí depois eu passo o detergente. Então, bora lá. Vou usar esse produtinho também, ó. Aqui tem bicarbonato. Passar mais uma vez aqui. Vou limpar, né? O forno, gente, é... Às vezes a gente pensa que tá limpo, mas... Não tá. Parece que tá tudo limpinho, né? Vou passar um papel toalha e mostrar pra vocês. Mesmo eu passando todos os produtos aqui, esfregando e limpando, vocês vão ver que ainda tá sujo. Ó, vou passar o papel toalha e fim. Vamos ver se ele vai sair limpo. Vamos ver. Olha pra isso, gente. O forno, realmente, ele tem que ser bem limpo. Porque senão, você acha que tá limpo, né? E continua fazendo suas coisinhas nele. Vai acumular mais gordura ainda. Então, é por isso que eu deixo pra passar o... A bochinha com detergente por último. Porque aí tira, realmente, o restante, né? Então, ui! Caiu no chão. Vou passar aqui, ó. Entrar o excesso, né? Esfregar. E o fone tá desligado, tá, gente? Não tô com ele ligado, não. A primeira hora, os primeiros minutos, eu pensei que ele tava desligado. Depois eu fui ver, tava ligado. Mas aí eu fui lá e desliguei. Bora fazer o teste... Bora fazer o teste de novo, ó. Tá limpo. Isso aqui foi o que eu peguei agora, gente, ó. Isso aqui foi o que eu peguei agora, tá? Que eu peguei assim, ó. Amassou, tá vendo? Mas tá limpo, ó. Tá limpo. Então, vamos lá. Vou passar aqui primeiro no vidro. Acho que tá limpo, né? Vamos ver se eu preciso passar de novo aqui a... Eu acho que tem que passar mais um pouquinho, tá vendo? Tá vendo? Tem que passar mais um pouquinho aqui, ó. Então. Passar mais um pouquinho aqui. Vou pegar mais um papel ali. Vamos ver agora se vai tá limpo. Limpinho. Ó, gente. Ficou bem limpinho. Desculpa a iluminação. Mas, ó. Ele é preto também, né? Por dentro mal dá pra ver. Mas tá tudo limpinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O vidro... Não vou nem passar, não. O vidro... Ó, por fora. Isso aqui é por dentro, ó. Não tem como limpar por dentro do vidro. Tá vendo? Tá tudo limpinho. Vou tirar isso daqui, né? Tudo limpinho. Agora eu vou dar um jeito aqui no chão, no piso, né? E pôr o sofá de volta. Agora eu vou lavar o banheiro. Já finalizei ali a cozinha. Só tô esperando escorrer um pouquinho, né? A louça pra eu poder guardar. Aqui, na França, a gente não pode jogar água no banheiro. No chão, né? No caso. Como a gente faz no Brasil. No Brasil, a gente joga água até no teto, né? Vou mostrar pra vocês por quê. Aqui, ó. Não tem ralo. Pra gente poder jogar água. Tá vendo? Só dentro do box, né? Não tem ralo. Gente, só manchas, tá? Isso aqui não é sujeira. Não tem ralo. Então, o que que a gente usa? A gente usa rodinho, né? E pra desinfetar geral, usamos produtos. Eu uso esse daqui, ó. Que é um produto bem forte. Eu borrifo ele aqui no box, no chão, tudo. Aqui no vaso. Ali na pia, né? Uso o airpique, né? Que esse aqui é potente. Eu jogo dentro e saio correndo. Porque é muito forte. E uso esse daqui, ó. É um sífilho antibactericida, tá vendo? Ele desinfeta muito bem. E usamos esse lencinho aqui, ó. Que também é desinfectante, né? Depois de usar todos os produtinhos aqui no vaso. Ali na pia. Aí eu passo esse daqui depois pra finalizar, né? E no chão, ó, gente. No chão eu vou usar esse daqui, ó. Que é o Ajax, tá vendo? Esse aqui é bem cheiroso. Então, vamos lá. Já mostrei meus produtinhos pra vocês. E vamos lá lavar o banheiro. Pronto, gente. Tá tudo limpinho, ó. O James já trabalhou. Já foi pra casinha dele. Já troquei esse tapete. Esperar secar aqui, né? Pra poder guardar, né? Essa bagunça sempre vai ter aqui, gente. Porque é onde eu faço minhas coisas. Aqui é meu remédio dor de cabeça. Aqui, ó. Ali eu já vou arrumar, né? Que é o fio do meu celular. Tá ali. Esse aqui eu tenho que guardar. Esse aqui tá acabando. Ó, tudo limpinho. Cheiroso. Tá vendo? Tudo limpinho. Plim, plim. Tá um dia bonito, olha. Solzão. O banheiro também, ó. Tá tudo limpinho. E é isso. Aqui também o Gabriel varreu. A mim. Vou tomar um banho. Porque eu estou morrendo de calor. E venho finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Bom, gente. Já tomei banho. Agora eu vou tomar um cafezinho. O Gabriel tá ali. Vamos tomar lixo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar um dia comigo. Um vlogão, né? E é isso. Se vocês gostaram, deixem um gostei. Se inscrevam no canal. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.